Então, Senhor presidente, nós aguardamos a vida de Jesus, o salvador do mundo. Senhor presidente, nós aguardamos a vida. Adeus, planeta terra, adeus pra nunca mais, agora vamos viver a paz, adeus, planeta terra. Adeus pra nunca mais, agora vamos viver a paz. Agora vamos viver a paz. Agora vamos viver a paz. Senhor presidente, nós aguardamos a vida de Jesus, o salvador do mundo. Senhor presidente, nós aguardamos a vida de Jesus, o salvador do mundo. Senhor presidente, nós aguardamos a vida de Jesus, o salvador do mundo. Adeus, planeta terra, adeus pra nunca mais. Agora vamos viver a paz. Agora vamos viver a paz. Adeus, planeta terra. Adeus pra nunca mais. Agora vamos viver a paz. Agora vamos viver a paz. Agora vamos viver a paz. Amém